Muito bem, gente. Começa a gravação. Boa tarde para todos vocês. A gente vai falar sobre drogas e políticas de saúde mental no Brasil. É uma problemática grande. Nós temos tido dados alarmantes a nível de uso de drogas, tem crescido. E é importante a gente separar algumas coisas, saber o que é droga lícita, o que é droga ilícita. Saber o que é crime e o que não é. E saber onde é que a saúde mental impacta em tudo isso. No que tange o uso de drogas, não só da parte do usuário, mas da parte de quem convive com ele. E, além disso, que estrutura que é abalada, socialmente falando, quando você tem um crescimento no número de usuários de drogas. Por que nós não temos serviços efetivos para poder diminuir esses números, pelo menos ainda, e os números têm crescido mais. Mas, antes de tudo, vale a pena dizer, não é só uma problemática do Brasil, é uma problemática a nível de mundo. O uso de drogas no mundo tem aumentado também, devido ao fácil acesso da variedade de drogas que existem. Existem alguns mecanismos fisiológicos que o ser humano possui naturalmente que facilitam isso. não é nosso foco hoje, mas a gente pode falar um pouquinho. Vou até deixar para vocês, para uma próxima aula, um próximo momento, uma leitura. É legal vocês procurarem sobre os mecanismos opaminergicos e recompensas. Vou deixar no chat aí, para vocês anotarem. Eu já vou, a partir de agora, compartilhar a minha tela. Acho que já facilita. Tem algumas análises preliminares aqui, mas eu já vou para a aula, propriamente dita, aqui. Drogas e políticas de saúde mental. Ok. Então, eu vou pegar um lugar que é referência em uso de drogas, uma referência negativa, obviamente. E antes do João Doria ser prefeito lá, já tinha uma problemática, essas fotos são de antes, mas esse problema não foi sanado mesmo com os movimentos que tiveram de tentativa de retirada do pessoal que usava droga nessa concentração em São Paulo. Não foi um problema que foi sanado do dia para a noite não, igual se pensava na cabeça de alguns que seria resolvido. Então, aqui nós temos algumas fotos de 2012, 2013, sobre a Rua Helvética, em São Paulo, tá? Chamada de Cracolândia. Tá bom? Então, aí é um local, como muitos no Brasil, só que aí era o maior concentrado, vamos dizer assim, que se conhecia, de locais que concentram usuários de drogas, tá? Cracolândia pegou esse nome por causa da intensificação do tráfico de drogas, principalmente o crack. E vocês veem as pessoas espalhadas pelas ruas, por esse local. E todos esses indivíduos estão aqui com um único interesse. Na verdade, dois, tá? Tem quem compra e quem vende, tá? Então, tem que ficar bem registrado isso. Tem dois tipos de pessoas que se interessam ali por drogas, quem compra e quem vende. Às vezes, quem vende também usa, tá? Mas tem um indivíduo que só vende. Muito bem. Aí vocês vão dizer assim, então já dá pra dizer que quem vende é o criminoso. Quem usa é só uma vítima. Não é bem assim. Você tem indivíduos que usam e que, para fazer o uso, tem um caminho tão criminal quanto aquele que vende, tá? Por exemplo, moeda de troca pra conseguir drogas quando você não tem dinheiro. São alguns favores. São algumas corrupções. São algumas entregas. E você vai ter que fazer algumas coisas exilistas. Como, por exemplo, aliciar menores. Como, por exemplo, se prostituir. Ou conseguir alguém pra se prostituir por você. Uma moeda de troca ali quando acaba o dinheiro é isso. O que mais? Roubar pra poder conseguir. Vender coisas dos outros. Ou seja, roubou e vendeu. Ou vender as coisas suas. Tá? Então, o usuário de droga, quando ele chega no extremo, ele acaba, mesmo sendo usuário, tendo uma linha, às vezes, criminal tão complexa quanto o indivíduo que vende. Então, tá aí uma problemática já estabelecida na própria relação usuário e traficante. Tá? Então, tem que ter essa noção, essa mentalidade. Existem usuários de drogas que têm ali ainda pra piorar um déficit cognitivo ou uma doença mental de base. Sim. Existem usuários de drogas que teriam doenças mentais antes da própria doença uso de droga. Aí você vai dizer assim, mas usar droga é uma doença? Qualquer adicção compulsória, qualquer tipo de vício que você tenha, que te coloque num estado patológico, é uma doença. Tá? Só droga? Não. Por exemplo, se você é um adicto em determinados tipos de alimentos e esses alimentos te, sei lá, te prejudicam. Tá? Te engordam ou te fazem mal e mesmo assim você é adicto naquilo, você está carregando ali um processo de comportamento patológico, compulsivo, em relação a algo ou uma substância que prejudica o seu organismo. Então, é importante saber isso logo de cara. Tá? Mas quando a gente fala no problema droga, aqui nessa amplitude, qual que é a grande problemática? Que droga é algo ilícito, é proibido, é diferente de você ficar compulsivo no consumo de um alimento que é legalizado. É diferente de você ficar compulsivo, por exemplo, de tomar um café. Tá? Eu tomo meu cafezinho uma vez por dia ali, né? Duas no máximo. Agora experimenta pra você ver, tentar tomar uma garrafa de café por dia e depois que você ficar bem, né, viciado no consumo, tenta tirar pra você ver. Adicção é algo que pode pegar por qualquer substância, mas existem substâncias de uso ilícito, legalizado, e de uso ilícito. E os ilícitos acabam aglomerando pessoas que estão interessadas no uso ilícito em lugares mais inóspitos e lugares mais undergrounds que vocês possam imaginar. E aí forma essa realidade que vocês estão vendo aqui na tela. Tá bom? E ali tem, como eu já disse, dois tipos de interessados. O cara que vende e o cara que compra e que usa. Ou o cara que vende, ele, por estar vendendo algo ilícito, ele já é um traficante e, portanto, ele está enquadrado em crime. É o indivíduo que usa nem sempre está em uma base de lógica criminal, mas muitas vezes ele precisa fazer coisas quando acaba o dinheiro para acessar a droga e também ele se acomplicia com muitas práticas que estão ocorrendo nesse local. Então, portanto, ele acaba se tornando também um criminoso na maioria dos casos. Tá bom? É complicada a relação, gente. Enfim, devido a isso, quando se fala de drogas, não existe uma lei puramente, puramente de saúde. As leis estão sempre relacionadas com a segurança pública, certo? Então, quando se fala de drogas, todo o processo histórico ele é construído através de segurança pública, legislação criminal e saúde. Então, você tem esse tripé aí para manobrar o que acontece em torno do uso de drogas. Beleza? Muito bem. Sabendo disso, observem como funciona os aglomerados, os lugares escuros, as pessoas aqui interessadas no consumo, certo? Você tem essa relação de algo obscuro, algo escondido, algo... e eles estão aqui fazendo os usos, tá? O que mais? Os enquadramentos, né? A polícia, às vezes, faz os enquadramentos visando o quê? Visando encontrar as drogas e visando identificar quem trafica. Baseado em quê? Baseado na quantidade que o indivíduo está portando. E aí tem os indivíduos que acabam levando ali junto ao corpo ali algo a mais e esse entra no enquadramento com o tráfico. Mas vira e mexe nessas localizações. Há ações policiais para tentar diminuir aí o tráfico. Existe policiamento, existe alguns indivíduos que são coniventes aí dentro de corrupções policiais? A gente sabe que, infelizmente, há essa existência. isso facilita, inclusive, aí, o fluxo de tráfico. São poucos, não é a maioria. Mas também você tem também a contrapartida da infraestrutura do Estado. Você tem também algumas leis ou alguma falta de estrutura de tratamento em torno das leis e da cultura que também não ajudam. Você tem todo um processo complexo em torno desse problema. Tá bom? aqui o indivíduo fazendo o uso. Está usando uma lata amassada. Muito comum quando ele troca, vende ou perde o seu cachimbo. E aqui é a maneira com que eles dormem. Há relatos de que eles quando usam até exaustão ou dormem, muita gente aqui às vezes nem está aqui por luz de droga, está aqui porque aglomerou pessoas também e ficaram aí para dormir. Pessoas que vivem ali numa linha miserável e vulnerável. Há relatos que quando começa a raiar a luz do dia que os lojistas ali que ainda tem comércio na região vão abrir as portas, eles pagam para alguns desses usuários ou acordar os caras dando pau ao lado, batendo nas portas ou jogarem água neles. Então ainda tem esse tipo ainda de relacionamento ali complicado entre eles ali. A polícia nem sempre está ali presente e ali circulando nesse local. Por quê? Porque você tem a base de denúncia. Para ver algo em flagrante tem que ter denúncia. Tem essa relação denúncia e investigação. Certo? muito bem. Se você passar aqui em Campinas também em regiões ali do centro na 13 de maio você vai encontrar algo semelhante e todo mundo sabe. Pessoas com um cenário muito parecido com este. aqui nós temos o pessoal andando aqui vocês vão notar que eles andam muito olhando para o chão às vezes. O que eles estão procurando? Ponta, resto de droga que cai no chão. Outra coisa que vocês vão notar é a presença de menores tá? Crianças ó estão vendo aqui? Crianças é um assunto forte é um assunto complicado é um assunto pesado. Agora conta para mim qual é a chance dessas crianças aqui também se tornarem usuários? Pensa nisso. Cresce vendo isso. É a realidade da criança ali. Qual é a chance desse indivíduo entender que tudo todo esse movimento para conseguir dinheiro fazer uso ou tá? Viver sobreviver qual é a chance desse indivíduo aprender moralmente que isso é certo e assimilar isso como meio de vida? É muito fácil galera as pessoas criticarem assim e falarem nossa tudo isso é questão de escolha é algo que a pessoa pode escolher sair a hora que quiser será? Pensa nisso tá estão vendo aí que é complicado eu sei que cada um tem uma opinião mas opinião é opinião perante fato contra fato não existe argumento mas podem falar que nem eu tô com um primo que tá tendo esse problema ele tá num ponto que ele tá retirando todas as coisas de dentro de casa pra venda pra obter o vício e ele pediu ajuda pra família e a minha tia ela é muito simples ela já tem um problema que eu tenho um primo com um Dow também e eles moram numa cidade muito remota e a sustância a estabilidade deles financeiras também são muito pouca o que a família fez? a família se reuniu e vamos pagar uma clínica particular pra ele porque ele tá pedindo ajuda e tem muita gente que não tem condição como que a gente pode fazer aí professor seus microfones tá mudo não tô ouvindo nada e agora? agora eu tô ouvindo tão ouvindo? muito bem qual que é a grande a grande complexidade? quando você não tem condição o que que é indicado? tentar procurar um CAPES álcool e drogas só que qual que é o grande problema? tem cidades que não abrem CAPES álcool e drogas a gente viu isso ontem que CAPES álcool e drogas só abre na modalidade 2 e modalidade 2 de CAPES só acontece em cidades com mais de 70 mil habitantes então encontrar CAPES em cidades pequenas CAPES que tem álcool e droga é difícil uma alternativa são os alcoólicos anônimos é uma alternativa mas nem também toda cidade tem e tem perto quando a cidade é bem estruturada tem 70 mil habitantes tem 150 mil habitantes igual Campinas tem mais de um milhão de habitantes você tem 3 CAPES álcool e drogas então você consegue esse tratamento gratuito vamos dizer assim mais fácil mas mesmo assim mesmo no CAPES álcool e drogas o problema é dificultoso porque a infraestrutura em volta ainda permite acesso fácil da droga ao usuário quando você consegue um serviço de internação igual esse que a família que está conseguindo e teve condição de pagar porque se juntaram aí você tem um isolamento do indivíduo com um distanciamento significativo da sociedade e isso vai evitar de certa forma dificultar para que ele consiga não significa que ele vai ter uma certeza de recuperação mas é uma chance creio eu uma chance um pouco mais de qualidade para poder se afastar do uso tá bom? deu para entender bem? internou 10 vezes sem dúvida é uma luta diária é uma luta diária Luana o indivíduo que ele fez uso de drogas e entrou num patamar fisiológico da dependência o que acontece com o cérebro desse indivíduo? o que acontece com todo o processo psíquico e fisiológico desse indivíduo? ele passa a ter ali a substância como algo que vira quase que parte do organismo dele e vira doença por quê? porque é algo substancial já não é algo mais de vontade tá? eu vou até deixar depois umas leituras para vocês lerem porque a gente vai falar muito sobre isso a partir dos neurotransmissores eu até deixei algumas aulas lá no blog para quem já teve um contato já foi lá ver alguma coisa mas é importante refletir sobre isso muita gente infelizmente ainda acha da mesma forma que o pessoal acha que problemas de doença mental num sentido mais amplo e crônico são possessões demoníacas tem gente que ainda acha que o uso de droga de forma compulsiva não é doença acha que na base da força de vontade vai melhorar e não é assim a gente sabe que precisa de todo um apoio uma infraestrutura em volta não tem não tem uma diferença racial nem uma diferença social se o indivíduo começar a fazer uso de maneira compulsiva ele vai ficar doente ele vai virar adicto ele vai ficar dependente qual que é a diferença? a diferença é que nem todo mundo tem ali os mesmos recursos para se tratar isso faz muita diferença você vai pegar por exemplo não vou mencionar mas vocês sabem de atores vocês sabem de cantores grandes famosos que tem o que? recursos e aí eles ficam lá no padrão de adicção passam mal pra caramba vão internados porque conseguem bancar umas diárias altíssimas vivendo nessas clínicas e aí o indivíduo sai desintoxicado volta lá para o seu padrão de vida mas e quem não tem que foi a grande problemática que a gente falou agora vai precisar usar os dispositivos disponíveis dentro da rede e os dispositivos disponíveis dentro da rede tem muito acesso muita gente está querendo acessar ao mesmo tempo e aí o que acontece fica muito difícil competir as entradas não dá para o indivíduo ficar tanto tempo internado muitas vezes dentro desses dispositivos públicos e a visão dos dispositivos públicos não é a internação e sim a reinserção social então o time de troca acaba colocando o indivíduo na rua às vezes de forma precoce o indivíduo não consegue bancar parar de usar porque o meio de acesso é fácil a gente sabe que conseguir droga está mais fácil que pão então é por aí são coisas desse tipo de infraestrutura em torno que vai ficando dificultoso e tem muitos fatores desde a formação de base da pessoa que vão imperando como vocês viram ali tem crianças presentes ali no uso diário dessas pessoas que estão compondo esse lugar pois é tem gente que não aceita também porque tem ali o transtorno de personalidade imperando a personalidade do indivíduo se constrói de uma forma na qual ele não vai aceitar que tem uma doença ainda tem essa só que aí a gente tem alguns níveis de uso tem tipos de usuário que usam drogas e isso é um tabu de se falar mas é importante a gente dizer isso tem indivíduos que usam drogas de uma forma recreativa e conseguem manter suas vidas esse aí não é o problema o problema é o usuário de droga que se torna tão dependente tão envolvido que ele perde a mentalidade perde suas conexões com o social e esse tipo de pessoa ele vai causar problemas para si e para os outros porque é esse cara que depois vai ficar devendo dentro do tráfico é esse cara que depois vai perder o equilíbrio é esse indivíduo que vai ficar doente é esse indivíduo que vai vender até a mãe se deixar ele vende para poder trocar por droga porque tem um mecanismo ali de recompensa que vai minando ele ali no seu consumo então a gente vai falar sobre isso bastante ao longo das aulas vejam bem que política de saúde mental política de segurança pública e o entendimento biológico de tudo isso tem que estar atrelado não é uma visão só humana e nem tampouco só jurídica tem que ter uma visão biológica bem estabelecida para poder se compreender o problema certo galera muito bem continuando quem quiser perguntar alguma coisa manda ver em 2006 saiu essa lei aqui 11.343 que é a lei que instituiu o sistema nacional de políticas públicas sobre drogas com esse nome aqui CISNAD tá vocês tem que saber que essa lei foi criada aqui certo mas vocês vão ter que guardar não esse número vocês vão ter que guardar esse número aqui essa lei foi atualizada em 2019 lá em junho sobre o código 13.840 beleza guarda esse número aqui 13.840 de 2019 logo que o novo governo entrou eles fizeram uma atualização nessa lei tá ela continua visando a reinserção social do usuário e dos dependentes de droga na sociedade continua estabelecendo normas para repressão e produção não autorizada ao tráfico certo e define o que é crime e outras providências beleza então essa lei ela é de segurança pública aliada com saúde pública em um entendimento humanístico e biológico tudo bem? muito bem então essa lei precisa ficar gravada aí na sua cabeça deixa eu voltar lá quando ele volta sem querer muito bem então tendo essa lei em mente você sabe que essa lei ela dá conta do Cisnade tá que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas Cisnade ok? o que é a definição mais correta do Cisnade eu vou deixá-la para vocês num texto mas na aula aqui na nossa apresentação eu vou definir de uma maneira mais mais dialogada com vocês mais falada para não ficar só na leitura quando você diz ah, o que que é droga ilícita o que que é droga ilícita então vamos lá para o nosso powerpoint que é o lugar que eu gosto de anotar as coisas aqui vamos pensar aqui primeira coisa a ser definida droga droga qualquer substância que faça alterações alterações no organismo para definir legal tá de maneira não nutricional e isso é importante definir certo? alimento é uma coisa droga é outra as drogas fazem alterações de forma não nutricional existem drogas que fazem alteração nutricional e alteração de alguma outra forma de alguma outra espécie sim existem aí você vai considerar que é misto por exemplo você vai tomar um cafezinho aqui ó o cafezinho tem cafeína a cafeína vai te fazer alterações ali neuroestimulantes vai te deixar mais acordado mais ligado mas o café em si ali o componente dele te alimenta é misto posso dizer que o café é uma droga a cafeína presente no café é uma droga é legalizado? é legalizado certo? olha que interessante o pessoal no Peru usa coca a folha tá? a folha de coca fazem chá de coca fazem o que vocês puderem imaginar de coca eles fazem biscoito de coca fazem coloca coca na salada fazem afrodisíacos de coca o que vocês imaginarem de coca os caras fazem masca a coca como parte da cultura deles o Peru é um lugar alto você vai lá você tem em relação ao mar você tem uma altitude maior do que o Brasil por exemplo quando você chega lá nesses lugares mais altos algumas pessoas passam mal o que é indicado? indicado mascar a folha da coca pra poder dar uma melhorada no padrão por que isso acontece? porque o ar lá é rarefeito o que é rarefeito? as moléculas de oxigênio estão pulverizadas pra poder captar mais oxigênio você precisa ter o que? você precisa ter mais glóbulos vermelhos ali e transporte principalmente na hemoglobina você precisa ter ali maior transporte de oxigênio quanto tempo leva pra uma pessoa aumentar sua produção de glóbulos vermelhos no sangue pra ter esse aporte de oxigênio maior? demora uns dias o uso da coca mascar a coca estimula esse processo faz com que você respire melhor e adiante aí esse processo porque é um neuroestimulante que também faz isso faz vasodilatação tá bom? então nesse sentido a coca ela é livre é cultural eles usam mascar traz coca aqui pro Brasil pra você ver mesma folha é proibido é uma droga proibida no Brasil tá? mas por que que é proibido no Brasil? porque é só a folha é proibido no Brasil porque chegou aqui e o pessoal já faz pasta base usa a coca pra outra finalidade que é uma finalidade não cultural expansiva é uma finalidade cultural underground é uma finalidade cultural suburbana que é a produção da cocaína do crack e de outras substâncias ficou claro? a gente tem um exemplo aí de uma droga que é legalizada num lugar e aqui não vai pra Jamaica lá Jamaica a cannabis sativa ela é legalizada no Uruguai no Uruguai recentemente aí poucos anos atrás legalizaram a cannabis também o uso da maconha e aqui no Brasil é legalizado? não nos Estados Unidos alguns estados porque lá é estados confederados alguns estados eles permitem o uso da maconha outros não se você usar num estado que não permite que você vai preso no Canadá no Canadá dependendo do local que você usa em alguns lugares você pode usar dependendo do horário também tá? então droga também é uma questão cultural nasce com o ser humano ali dentro da história da humanidade uso de álcool por exemplo até mencionei numa aula anterior lá quando se entendia a loucura Baco por exemplo o deus do vinho o uso do vinho ele aparece na bíblia ele aparece nas histórias antigas como algo que servia pra alegrar as festas pra animar pra ficar mesmo raig pra ficar mesmo doidão certo? o vinho alimenta também? é uma base nutricional de uva? é mas ele tem álcool e o álcool faz o que? é um neurodepressor e o neurodepressor vai fazer uma alteração portanto depressora no seu organismo tendo as fases do álcool bem definidas a primeira fase eufórica deixa você felizão e é aí que a galera curte a festa certo? então isso tem uma divisão entre droga lícita e ilícita então droga é qualquer substância que faça alterações no organismo de maneira não nutricional pode existir algumas relações com drogas que são mistas que você tem ali também uma parte nutricional dela mas ela não vai fazer alteração nutricional de fato tá? o que mais? você vai pegar também aqui existe o lícito tá? e o ilícito o que que é lícito? legalizado em lei normalizado tá? culturalmente aceito isso é importante dizer normalizado normatizado culturalmente aceito certo? exemplos medicações álcool isso do Brasil tá? medicações álcool cafeína tô falando só de Brasil beleza? analgésico analgésico aqui no Brasil por exemplo pra vocês terem uma ideia analgésico você compra aí adoidado anti-inflamatório qualquer cidadão comum tem acesso você não precisa de prescrição médica isso já é uma cultura que em outros países mais controlados não se tem mesmo países mais capitalizados de livre mercado onde você tecnicamente poderia comprar tudo que você quisesse desde que você tenha dinheiro não é bem assim tem lugares que você não compra analgésicos sem receita aqui por exemplo no Brasilzão dipirona é livre você vai lá e compra a hora que você quiser dipirona é uma droga que faz alteração no organismo de forma não nutricional? sim ué claro ela é analgésica certo? e o que é ilícito? ilícito é ilegal não é aceito culturalmente de forma abrangente ah mas tem lugar que tem cultura de uso da maconha maravilha mas aí é uma coisa fechada ali não é uso livre não é culturalmente aceito agora vai falar de cerveja para o brasileiro para você ver brasileiro adora inclusive eu mas enfim não vem ao caso tudo que a gente fala aqui gente a gente se inclui não tem como você falar ah o professor ele está falando autoridade no assunto ele está acima não nunca jamais tá que mais? quando a gente para e pensa no que é ilícito tá ilícito é o que é traficado tá por baixo não cobra imposto não tem arrecadação de tributo então o que é lícito tudo que é lícito é tributável registrado o ilícito é traficado não paga tributos entenderam? não tem essa diferença aí legalizar é uma coisa descriminalizar é outra são coisas diferentes também tá então é importante vocês estarem atentos também com essas diferenças de termos regulamentar também é diferente de legalizar regulamentar é criar um regulamento de uso quer ver? vou dar um exemplo aqui para vocês ó aí o asca já ouviram esse nome? diz aí alguém já? não e esse aqui ó chá do santo daime já ouviram? chá do santo daime e esse já alguns não tá você vê que a a cultura o que a gente vê na televisão a gente vai guardando ó a ayahuasca é uma raiz da Amazônia tá encontrada não só no Brasil encontrada também em países aí próximos como o Peru por exemplo também que pode fazer o chá que é fervido coado através dessa raiz e é um chá alucinógeno psicodélico você toma ele você fica muito louco aí tem ali uma religião em torno desse uso que promoveu a regulamentação então para uso religioso é regulamentado o chá do santo daime deu para entender? chá de cogumelo já não é chá de cogumelo é ilícito tá mas nada impede o camarada planta cogumelo em algum lugar aí sei lá que cogumelo não é bem plantado né você tem que colocar e cultivar ele em meios ali umedecidos tronco enfim aí o camarada vai cultivar isso em algum lugar ou vai buscar num pasto e faz é ilícito a produção não é regulamentado não é algo que vai gerar imposto do tributo tá é ilícito já o chá do santo daime ele é regulamentado para uso o que? religioso dentro do que? dessa religião qual que é a ideia dos indivíduos que falam em regulamentar o uso da cannabis na maconha a ideia é que fosse regulamentado para uso restrito em alguns formatos em alguns lugares tá como acontece por exemplo na Holanda na Holanda existem lugares para uso de maconha só que você não pode usar fora desses lugares certo? então o que é regulamentar? regulamentar é você criar regra para o uso é legalizar? não legalizar abrir totalmente é uma coisa aí você está falando de liberar agora legalizar de forma regulamentar é abrir o uso de forma restrita deu para entender a diferença? e muitas vezes essa conversa é necessária se você tem uma grande parcial da população deixa eu ver a pergunta professor e o uso da canábis para medicação então para alguns casos ele é regulamentado tá entendeu Delília para alguns casos o uso da canábis para medicação ele é regulamentado certo desde que seja o que uma extração manipulada comprada com a finalidade dentro de uma casa de manipulação tá agora o que que não pode proibir plantar dentro da sua casa lá e fazer a produção sua pessoal enquanto ninguém te pega uma coisa quando tem uma denúncia alguém pega você lá com a plantinha complicou vai você e a plantinha para a delegacia para responder entenderam? então a gente tem essas nuances olha só por exemplo quando você tem a produção de cerveja o pessoal tá agora fazendo cerveja artesanal vou produzir cerveja o álcool é legalizado o álcool derivado da cerveja é feito através de fermentação tá você tem todo um processo para a produção tudo é legalizado em torno vai vender aí é outra história meu amigo você vai vender um produto você tem que submeter ele a uma análise da qual você vai precisar de uma vará para a venda para a produção em larga escala certo não é assim agora eu vou vender vendedor tá então vai ter que ser regulamentada a sua venda certo muito bem tudo isso tem que ser pensado nesse sentido então eu trouxe esses exemplos aí a ayahuasca livre fica manipulando ela ela é ilícita você levou para dentro da religião usou lá e fez um culto ela passa a ser regulamentada o indivíduo que usa a cannabis hoje em dia tem muita vontade que haja um regulamento para uso aquelas marchas da maconha que vocês veem então estou dando exemplos do que acontece em torno de regulamentar uma droga muitas vezes ela passa pelo que por uma aceitação cultural da pessoa das pessoas que compõem a sociedade e depois ela vai para projetos depois ela vai vir a lei há também uma coisa gente isso é muito importante quando se fala no que é lícito há também interesse de mercado uma coisa que existe no Brasil tem uns caras que tem um argumento às vezes fraco o pessoal fala assim nossa assim que liberar a maconha que colocar ela para vender vai quebrar o tráfico mentira no Brasil a gente sabe que isso é mentira a gente sabe que não é assim que funciona porque no Brasil coexistem os mercados de venda legalizada e o mercado cinza ali o mercado o submercado a gente sabe que tem pirataria para piratear a droga é a coisa mais fácil que tem sempre o tráfico o tráfico vai coexistir aí o camarada vai comprar onde aquele cara que não tem condição ele vai lá comprar no que no que é lícito no que é regulamentar e cobre imposto tem isso a ser discutido também é um argumento que no Brasil é frágil pode fazer cerveja para consumo claro normal mas o povo que usa isso aí não morrerão todos aí é que tá o organismo é o organismo é forte né o organismo é forte você tem casos por exemplo que o indivíduo sadio fica sem tomar água e sem comer dois, três dias e morre você tem o camarada que vive na rua às vezes consumindo curote comendo o mínimo e vive muitos dias até que entra numa num coma ele é removido ele vai ele volta e o organismo vai se adaptando é incrível tá o que mais muito bem então agora você já sabe o que é lícito e lícito quais são as definições quando se fala de droga e outra coisa tipos de uso não importa se é droga lícito ou lícito você tem tipos de uso então você tem uso social né barra recreativo o que que é uso social ou recreativo é o uso leve é o uso de relaxamento tá uso social por exemplo quando o cara fala eu bebo mas bebo socialmente o que que é isso ele bebe quando ele vai se encontrar com os amigos o problema é quando todos os amigos dele são adictos né e ele também daí ele já bebe socialmente todo dia toda hora e aí do social ele passa a se tornar problemático então uma coisa é o uso social recreativo e outra coisa é o uso problemático tá uso problemático crônico te torna adicto adicto dependente certo então esses são os tipos de uso pergunta sobre isso tipos de uso então social recreativo problemático e adicto dependente se você ficar usando de forma problemática durante muito tempo e quando eu digo muito tempo isso é referente a cada droga tem droga que vicia mais rápido tem droga que vicia com uma velocidade menor tem organismo que adere mais rápido o vício e tem organismo que demora mais então isso é de caso a caso tá quando se fala em uso problemático durante muito tempo você vai desenvolver ali uma dependência uma adicção certo pergunta dúvida sobre isso tá claro até aqui gente tá claro até aqui ok e aí a gente volta lá para o nosso plano na nossa linha principal então qual que é a lei né que regulamento o sistema nacional de políticas públicas sobre as drogas e que define também o que que é lícito o que que é ilícito o que que é os tipos de uso tá é a lei 11.840 olha aí desculpe 13.840 tá a lei 13.840 então dá essas definições também estabelece essas normas para repressão e produção coloca lá a polícia para investigar em níveis municipal estadual e federal tá fiscaliza fronteiras beleza não tem tudo isso a ser definido o que que é crime crime é configurado como tráfico tá ou meios ilícitos para se conseguir a droga ou ainda conivência certo se tornar cúmplice do tráfico tá ficou claro aí beleza por enquanto tudo andando bem e mais quando você tem uso problemático de drogas né o que que acontece uso problemático durante muito tempo você tem adicção deixar um pouco mais leve a aula por isso que eu trouxe esses gatos aí colocando aí o álcool e o tabaco são drogas lícitas elas são legais no brasil certo mas né então coloca aqui ó lícito exemplos a gente colocou ali medicação álcool tal tabaco e álcool embora lícitos vou colocar aqui tabaco e álcool embora lícitos não possuem níveis seguros de uso em exposições prolongadas ou grande quantidade ou seja são prejudiciais para a saúde quando não usados com moderação causam problemas de saúde pública causam muitos o maior problema de doenças aí crônicas ou doenças que vão afetar seu organismo através do uso de drogas todo mundo pensa será que ele está na cocaína será que está no uso do crack não o maior problema de droga no brasil é com álcool tá você pode pegar em todos os dados aí que você for encontrar é o uso de álcool por quê porque é lícito de fácil acesso começa-se muito cedo é culturalmente aceito entendeu para entender virou um problemaço quem usa de forma adicta afeta o psíquico tá afeta o físico e afeta o fisiológico entendeu então além disso a gente tem que começar a pensar aqui tipos de uso social e criativo problemático e o adicto dependente beleza esses são os tipos de uso quais são os tipos de dependência então a gente coloca aqui vou colocar aqui o tracinho tipo de dependência 1 psíquico 2 e 3 certo esses aqui são os 3 tipos de dependência psíquica química e física não importa se a droga é lista ou ilícita álcool pode se deixar dependente físico psíquico e químico tem gente que só consegue dormir quando bebe ou só consegue comer antes de beber só é uma dependência o que? psíquica já é física já é química tá tem gente que não consegue deixar de usar o cigarro o tabaco se para de usar começa a ter tremedeira começa a ficar nervoso agitado isso é uma dependência o que? só psíquica é física reflete em todo o corpo e é química porque a nicotina começa a faltar diminuir no organismo e aí o indivíduo demonstra todos os sinais e sintomas entenderam? muito bem então álcool e tabaco são grandes problemáticas no nosso país porque elas são culturalmente aceitas produzem dependência química psíquica e física e são lícitas tá e ainda tem um detalhe o tabaco teve uma queda de uso dos anos 2000 aos anos 2010 aqui acentuada porque houveram campanhas muito fortes contra o uso de tabaco então culturalmente ele vai ficando vai diminuindo ali a sua exposição vamos dizer assim o seu marketing tá a indústria do tabaco teve também uma queda acentuada nos seus lucros aí nas suas produções então isso contribuiu de alguma forma pra que houvesse uma minimização no uso mas mesmo assim ele ainda é muito consumido e os problemas em torno deles em torno do uso vão aparecendo álcool já não teve ali tanto ataque em cima né não se expõe nas garrafas de bebida igual se expõe nas caixas de cigarro as pessoas morrendo de cirrose com um problema ali evidente tá se começasse a fazer aquelas exposições igual fazem nos curotes ali ou nos litros de cachaça igual fazem nas caixas de cigarro eu acho que diminuiria um pouco o risco aliás diminuiria também um pouco o uso mas enfim eu só tô achando tá eu só tô fazendo um comentário claro até aqui vamos lá vou mandando então artigo 3º o CISNAD tem finalidade de articular integrar organizar e coordenar as atividades relacionadas com primeiro prevenção do uso indevido qual que é o melhor tipo de prevenção medidas socioeducativas campanhas quem é que dá conta de fazer isso o Sistema Único de Saúde junto com o Ministério da Saúde tá e compra o Plano Nacional aí de Saúde o programa que vai abranger todos aí o Sistema Único obviamente e através de campanhas de conscientização e através da disponibilização de serviços é que você tem a parte de prevenção dos indevidos a atenção e a reinserção social do usuário quem é que fica a cargo de fazer isso os centros de atenção psicossocial tá os centros de atenção psicossocial de drogas tem ali o objetivo de reinserir o usuário de qualquer tipo de droga na sociedade e essa ligação de promoção de saúde e prevenção das doenças é que vai fazer com que você tenha ali um processo todo definido para que haja tratamento para essas pessoas qual que é a outra finalidade do Cisnade a repressão da produção não autorizada e do tráfico lícito de drogas essa é a parte mais o que da segurança pública e essa aqui da saúde pública eles tem que trabalhar juntos e aliados certo alguém tem mais alguma pergunta sobre querem perguntar alguma coisa por enquanto vou voltando aqui sem querer muito bem quando se fala no uso proibido de drogas tá você tem ali as pessoas se afetando ficando doentes perdendo aí a saúde e você tem os níveis de epidemiológicos aí se alterando quanto mais você deixa abranger aí essas doenças advindas do uso de droga você gasta mais dinheiro público para poder lidar com o problema certo se não há medidas efetivas de prevenção e de promoção de saúde nesse sentido os gastos públicos crescem e a problemática evolui tá então a gente tem ali problemas sérios sim com isso outra coisa que a polícia militar faz aí na nível de segurança pública aliada com a saúde é o PROEG tentar aí nas escolas educar ali as crianças até que nível isso funciona até o nível de conscientização você vai pegar ali uma criança ali que tem ali uma idade base até uns 10 11 anos você é conscientista você conversa e agora como é que você vai convencer um garoto que passou sua infância e adolescência criado perto do tráfico ou inserido já logo no tráfico nos primeiros anos de vida tá aí a grande problemática pensa pensa comigo aqui nessa análise aqui ó você tem todas aí as situações vulneráveis miséria extrema o indivíduo vive sobre isso quando eu falo de miséria extrema eu tô querendo dizer que a pessoa vive com menos de 7 reais por dia isso vai dar uma conta de menos de 500 reais por mês tá vai dar menos até muito menos isso é miséria extrema certo linha da pobreza no Brasil é menos de 500 reais por mês até 480 ali situação vulnerável extrema a gente tá falando de uma pessoa que vive com 200 300 reais o que nem foi adquirido de formalista muitas vezes certo então a gente tem essas pessoas aí e que vivem também situação de rua vulneráveis das proteções ali mínimas pra que haja existência pra que haja sobrevida sabe um grande problema de viver na rua quando você vai conversar com o pessoal quando você vai entender a realidade dessas pessoas é encontrar água engraçado né que a gente fala aqui na nossa sociedade beba muita água vocês acham que encontrar água limpa pura na rua é fácil aí você vai falar pra um cara assim você vai passar e passar desprezando assim ó vagabundo por que que não toma um banho não pega vai atrás do outro e vai trabalhar tá beleza então vamos fazer assim tenta se colocar no lugar você tenta pensar que você não toma banho algum tempo tá não come direito algum tempo tá ali com uma doença de base você tá adicto você tá tenta se colocar no lugar e você acha mesmo que você vai ali encontrar um lugar pra tomar um banho vestir uma roupa e achar um lugar pra te entrevistar pra que você consiga trabalho pensa nisso muita gente julga tá fala um monte de bobagem às vezes avalia de uma forma que já até nem entra no preconceito entra na discriminação já logo de cara porque é só o cara botar a mão na consciência um pouquinho e pensar como é que esse cara vai sair dessa condição e vai arrumar um trabalho há quanto tempo essa é a grande pergunta há quanto tempo o cara já vive nessa vida há quanto tempo ele tá inserido nisso desde quando como vocês viram lá na Cracolândia você tem adolescentes crianças você tem vários tipos de pessoas circulando naquele lugar não é um problema que começou ontem na vida da pessoa tá então muitos casos são assim você tem uma gama de casos que só vão lá pra usar a droga e ir embora você tem indivíduos que tem dinheiro que vão parar lá também tem você tem indivíduos que tem recurso vai lá passa por lá faz o uso convive lá com o pessoal acabou ali ele né de alguma forma chegou no limite vai sair dali ele tem recurso pra sair mas e quem não tem que a maioria dos componentes que estão lá pensa nisso muito bem tráfico usuário de derivados de coca o mínimo que o cara usa três vezes ao dia estão acompanhando esse raciocínio galera todo mundo aí vê se você acompanha esse raciocínio aí beleza ó os cara é mais fiel do que cliente que compra perfume 3 vezes ao dia mais ou menos 12 reais a dose não vou usar termos aqui porque essa aula tá gravada mas enfim os caras chamam de pino dose vocês sabem disso 3 vezes ao dia 36 reais por dia mínimo mínimo tá tô expondo o problema pra vocês sem tabu nenhum esse é o problema vezes 30 é 1.080 reais por mês que o cara desembolsa tem famílias de 5 pessoas 6 pessoas que não gastam isso de compra pra comida por mês pensa nisso e eu tô falando de um usuário de 3 vezes ao dia tá eu não tô falando de um usuário super compulsivo que usa muito mais do que isso 1.080 reais por mês vezes 12 dá 12.960 reais ao ano dá pra comprar uma moto aí por ano um carrinho popular mais antigo usado uma boca de fumo ou um lugar que trafica drogas tem um usuário só o traficante tem um cliente não tem de 50 pra cima pega esse número aqui vezes 50 vamos botar numa média o tráfico rende por ano pra uma pessoa pra uma boca um faturamento tu falou que é lucro tu falou que é um faturamento de 648 mil por ano isso dá por mês 54 mil em média de faturamento pegaram a ideia? Rafael vou largar a mão de tudo e vou vender droga você vai se submeter a essa vida? lembrando é uma vida o que? é legalizada? tô dando a real pra vocês gente é a realidade 54 mil mensal mês aí você pega o indivíduo que foi criado nessa lógica ele formou isso na consciência dele desde adolescente desde garoto ele tem toda essa mentalidade ele vai aprendendo como funciona ele praticamente fez uma carreira ali como é que você convence esse garoto? como é que você tira ele disso? como é que você atinge o ponto moral e o ponto psíquico dele pra tentar fazer uma mudança de consciência é fácil isso? entenderam a situação? o problema vai se perpetrando tem solução? tem é uma solução de infraestrutura em torno do todo o que é que precisa subsidiar? precisa estar trazendo o que? melhorar a educação melhorar o investimento nas pessoas trazer emprego trazer infraestrutura então como melhora? vem a grande pergunta como melhorar? primeira coisa tá? primeira coisa todo mundo me pergunta isso qual que é a primeira coisa que faz com que uma nação evolua pra que uma nação tenha oportunidades iguais? qual que é a primeira? tem várias mas qual que é a primeira essencial? o que é que vocês me diriam? o que é a primeira coisa que você tem que dar pra uma pessoa pra pessoa que tá ali na extrema miséria mudar de vida? quem que me diz aí? me dá uma ideia o que você acha que é? oportunidade beleza oportunidade tá educação o que mais? isso sim tudo isso mas a primeira o essencial a pessoa tá na miséria não tem condição o que que você dá pra ela? trabalho será que você consegue pegar já um cara que tá ali e botar pra trabalhar? empatia é o que a gente tem de sentimento com a pessoa mas o que mais? o que você precisa dar pra levantar a pessoa? higiene beleza o que mais? vamos lá alimento exatamente comida alimento tá isso aqui você precisa dar pra pessoa então tem que pensar numa forma das pessoas terem o que comer primeira coisa pega numa família que tem lá tantos filhos eles precisam ter o que? alimentação aí você tem que ter o que depois? local de moradia então tem que dar uma sequência como melhorar alimentação adequada desde os primeiros anos de vida por que que isso é tão importante gente? só pra ficar claro assim o ser humano só evoluiu sua massa encefálica porque começou a consumir proteínas ao longo do tempo começou a comer coisas quentes começou a também tomar distanciamento do solo e usar a coleta de alimentos ali pra poder ter o seu consumo e melhoria do seu corpo físico melhorou o corpo físico melhora a massa encefálica que também é física e os processos de pensamento vão automaticamente melhorando tá então alimentar-se bem desde os primeiros anos de vida principalmente na primeira infância é essencial pra não causar níveis de desnutrição que vão causar problemas encefálicos em você isso vai te dar o que? páreo pra ter ali uma vida igual de igual pra igual entre todos pra que se comece ali o desenvolvimento tá então a alimentação adequada desde os primeiros anos de vida é fundamental moradia olha outra coisa importante saneamento básico tem que ter água tratada tem que ter luz ali chegando esgoto tem que ter coleta de lixo tem que ter isso no lugar quando vocês vão nos lugares mais carentes o que que acontece? vocês percebem que às vezes tem um assentamento lá nos lugares mais carentes mais complicados tem lá um assentamento e tudo é improvisado a água encanada não é limpa não é tratado ali o local não tem esgoto certo? ah, mas eu não acredito, Rafael eu nunca fui num lugar assim gente, não tá muito longe da sua realidade não é só você sair às vezes você pensa nossa, eu preciso ir lá na... numa outra cidade pra ver isso aqui em Campinas tem vários pontos assim é engraçado eu acho legal assim ter uns alunos que falam assim eu tenho uma vontade de fazer uma ação social ah, eu gostaria muito de participar do Médico Sem Fronteira de alguma coisa assim parecido com isso um dia gente vai aqui nesses pontos mais vulneráveis de Campinas eu só não vou citar nomes aqui porque a gente tá gravando depois eu posso depois que a gente dá uma parada no vídeo aqui mas não precisa ir longe não inclusive tem lugares nobres ali por exemplo, você tem lá um grande estádio aqui em Campinas atrás de um grande estádio de Campinas tem uma comunidade você entra lá você vai ver isso tá no centro de Campinas praticamente tá me entendendo? então a gente tem essas realidades vivendo convivendo com a gente ali perto você quer fazer uma ação social de repente você consegue num lugar desse não precisa ir tão longe precisa ir pro Médico Sem Fronteira precisa ter o que? moradia saneamento básico e aí você tem que ter o que? um processo educacional tá? depois de ensinamento básico também ó saúde depois um processo educacional um processo educacional aí bem embasado tá? informação fundamental e média mas olha que interessante sem isso aqui ó sem isso aqui você não manda ninguém pra escola não certo? como é que você tira aquelas crianças que vocês viram na foto e leva direto pra escola? o cara volta da escola todo dia pra um lugar que não tem isso pensa nisso o cara vai do lugar que ele tá vivendo ali naquela realidade caótica tá? vai de lá pra escola qual que vai ser o comportamento dele na escola? peça como será que é a organização de sobrevivência daqueles indivíduos ali? o que que ele vai repetir quando ele chegar no ambiente escola? ele vai ter condições ali cognitivas de aprender logo de cara? não ele vai precisar passar por todo aquele processo de estruturação estão entendendo como funciona a gente? mandar só a educação na cabeça falar não o problema tá na educação não é só esse o problema e aí você tem que fornecer o que? também segurança pública tá? entra o processo educacional e é preciso dar segurança pra que que a gente vota nos políticos? pra que que a gente elege prefeito vereador? pra que que a gente constrói uma estrutura de servidores públicos com segurança com saúde com professores? pra fornecer essas coisas e aí o que que eu tenho visto? as pessoas idolatram os políticos ah é o barba ah é o mito jamais gente jamais façam isso o político é que tem que como servidor tá? como servidor ele que tem que colocar o povo como algo a ser idolatrado e algo a estar em primeiro lugar ele que precisa servir a polis não o povo servir o político você é que tem que cobrar dele as promessas que ele faz e não ele ficar fazendo trocas de promessas com você ele tem que se sentir honrado em poder servir o povo e não você se sentir honrado em ter um político como alguém de destaque não é uma troca é uma serventia eles servem a gente então isso quando entra na sua cabeça você para de partidarizar você para de ficar pensando que há o salvador da pátria porque não há o que que tem lá? um cara que vai trabalhar em prol de representar a vontade do povo isso é o político e as políticas elas são feitas através de três poderes o executivo o legislativo e o judiciário todas as leis que vocês viram até agora elas são formadas nessa lógica você tem o executivo que é presidente e seus ministros a nível de alto escalão quando você cai aqui no município que aqui é prefeito e secretários você tem o legislativo que é os vereadores aqui no nível municipal e lá a nível federal é o que? deputados senadores qual é a função desse povo? legislativo legisla ele cria leis para melhoria baseados no interesse do povo o povo cobra essas leis o povo bem instruído bem educado cobra essas leis agora o povo sem estrutura o povo sem o mínimo não tem condição muitas vezes nem de pensar e acessar isso qual a função do executivo? ele vai trabalhar em pró da execução das leis que o povo através dos seus interesses resolveram colocar lá para que os legisladores tragam essas leis então ele vai pôr em execução vai administrar a verba vai trazer ali as melhores soluções mais inteligentes para que possa ser conduzida a nação e o município e o estado e o judiciário para que serve? o judiciário guarda as leis que estão sob a constituição e avalia se as novas leis que são criadas elas passam nas regras da constituição o judiciário é o supremo tribunal federal são os tribunais que vão avaliar os direitos dos cidadãos para ver se está sendo respeitado os direitos que já são constituídos e se os novos direitos criados vão estar sob a constituição federal tudo isso é pensado num grande uma grande esfera que a gente chama de nação isso é república quando a gente entende tudo isso a gente começa a ver como é que deve funcionar as políticas e o problema do uso de drogas do uso excessivo que é acarretado por miséria por linha de pobreza por déficit de educação por permissividade com esse tipo de esquema que vocês estão vendo aqui desses usos suburbanos ele só vai melhorar se o povo tiver alimentação adequada desde os primeiros anos de vida tiver moradia e acesso tiver saneamento básico tiver saúde e tiver um processo educacional que vai fazer uma formação fundamental e média para criar consciência nesse povo através também de um sistema de segurança que possa fazer com que seu filho vá e volte da escola bem e você vá e volte do seu trabalho muito bem para poder manter ali uma vida minimamente digna isso resolve o problema não tem fórmula mágica beleza? não tem fórmula mágica fico aqui com vocês aqui no final aqui ó algumas posições retóricas tá? aí mano essa dorga das boas fica de olho se a polícia aparecer me avisa você tem você tem o que muitas vezes você tem o uso conivente mas é perfeitamente compreensível isso quando você vive num lugar que é dominado pelo tráfico e quem compra e quem coloca as coisas lá é o tráfico vamos pensar nisso outro problema que o Brasil passa e não só o Brasil muitos outros países também marginalização tá? marginalização tá todo mundo acompanhando galera? tá ficando alguma dúvida aí? outro problemaço aí que a gente tem em torno da do uso crescente das drogas a marginalização certo? vou pegar uma forma aqui ó forma deixa eu ver aqui uma forma rápida uma bola dá melhor um quadrado assim imagina que esse retângulo aqui é uma cidade tá? imagina que esse círculo que eu vou fazer aqui no meio é o centro vou mudar ele de cor aqui um formato rápido nele opa formato rápido então então esse círculo aqui é o centro da cidade certo? beleza todo mundo acompanhando vou pegar outro aqui ó agora agora imagina aqui ó quer ver? vou fazer um outro aqui ó pegar aqui um outro círculo pode ser? vamos pegar esse aqui imagina que aqui a gente tem alguns limites tá? algumas margens aí certo? imagina que aqui nesse centro escuro é o centro da cidade aqui é onde chega ali todos os recursos tá? onde você tem prefeitura onde você tem educação de qualidade você tem escola você tem segurança tá tudo aqui nesse centro aqui é o perímetro todo da cidade aqui uma zona aqui onde você tem algum tipo de acesso tá? algumas coisas e aí você de repente encontra dentro de uma cidade algumas regiões que a gente chama de periferia tá? vamos lá vamos colocar aí um uma ideia aqui imaginar que você tem algumas alguns lugares os lugares periféricos ali um aqui vou até mudar de cor aqui ó vermelho não mudar de cor pra cá por branco tá? então você tem aqui espalhar isso aqui ó outro aqui outro aqui outro aqui outro aqui certo alguns pontos alguns pontos de uma cidade que não chegam o que? que não chegam recursos você tem alguns lugares na margem que chegam e outros pontos que estão afastados que não e você tem às vezes algumas pessoas que vivem bem fora dessa realidade tá? vamos pegar uma outra outra forma aqui pra representar isso vou colocar uma cruzinha assim vou pôr vermelhinho assim tem alguns que vivem em extrema marginalidade certo? qual que é o problema de viver em extrema marginalidade? você está à margem então aqui no centro da cidade você tem tudo você tem acesso a escolas você tem acesso a educação alimento tá tudo ali você tem saneamento básico aí você tem alguns lugares mais afastados assim que até tem um certo acesso mas vai diminuindo o comando centralizado vai diminuindo a segura a segurança o policiamento que chega aqui com bastante intensidade já não chega tão lá e nos lugares mais afastados mais à margem já não chega policiamento nenhum as regras que são aplicadas aqui em lei elas não chegam lá quem é que toma esses lugares? conta pra mim quem é que passa a fazer as leis desses lugares? quem traz o que pra lá? quem fornece a infraestrutura do lugar tá? como é que você representa isso de uma forma prática Rafael? então vamos fazer assim quem já assistiu Cidade de Deus o filme Cidade de Deus conta aí pra mim quem já assistiu já assistiu Cidade de Deus quem mais? também já todo mundo já? o filme brasileiro que representa o que? que representa a formação de uma comunidade do Rio de Janeiro uma comunidade carioca chamada Cidade de Deus que se formou lá na década de 80 70, 80 ali começa ali a formação da Cidade de Deus o que aconteceu? como é que se formou isso? o filme não conta com tanto detalhe assim mas ele conta como é que se deu lá o processo você tinha um um Rio de Janeiro com uma distribuição demográfica irregular pessoas que chegaram de vários estados pra viver lá é a mesma história aqui de São Paulo é a mesma história de de Minas Gerais ali na região de Belo Horizonte quase todas as grandes cidades tem esse histórico são cidades o que? que tem um grande aglomerado de recursos e as pessoas vão tentar a vida nesses lugares e nem sempre as pessoas dão certo nesses lugares elas às vezes acabam ficando nesses lugares porque nem tem condição mais de voltar de onde vieram e acabam produzindo e reproduzindo ali nesses lugares algumas coisas que são irregulares as próprias vidas delas se tornam irregulares na sobrevivência nesses lugares o que que o Estado faz? o Estado tenta de alguma forma assentar esse povo mas foi de uma forma regulada e pensada no caso do Rio de Janeiro o que que aconteceu? tinha lá o grande centro aí eles começam a construir as comunidades bem muito longe bem afastadas do grande centro foi lá e deu uma casa popular para essas pessoas a cidade de Deus tem assentamentos com casas populares que não tinha o que? não tinha saneamento básico no início não tinha escola não tinha policiamento não tinha condição de vida você não tem portanto as regras que se aplicam ao centro o coração do Rio de Janeiro ao centro da cidade chegando nessas comunidades de uma forma efetiva e aí o que que você faz? quem é que toma o poder nesses lugares? deixa eu ver a questão aqui professor eu já fui em uma favela no Rio de Janeiro que medo igual cidade de Deus os caras andavam com armas que eu só via nos filmes do ramo exatamente exatamente a mesma realidade em São Paulo há um tempo atrás quando você ia nas comunidades de Heliópolis Capão Redondo hoje em dia tem uma melhora mas mesmo assim nos lugares mais inóspitos mais profundos você tem isso tem o domínio de algumas facções é eu que estou falando isso? não todo mundo sabe que é assim agora ninguém entende o porquê ficou assim é muito fácil pegar e falar assim ah, uma cambada de vagabundo que se reuniu lá e resolveu fazer isso aí porque não porque você tem toda uma formatação o Estado deu lá um lugar para os caras viverem mas não trouxe lá infraestrutura não trouxe lá saneamento não trouxe lá escolaridade não trouxe lá no começo Cidade de Deus a gente nem passava ônibus você está entendendo aonde chega a complicação? e aí para sobreviver o que as pessoas fazem? se organizam da maneira que elas conhecem qual que é a maneira mais primitiva do ser humano se organizar? sobreviver? qual que é a maneira mais primitiva? vocês acham que é na base da educação todo mundo conversando trocando ideias ou vocês acham que é na base da força? do que pode mais chorar menos? como que é se adaptar a um lugar desse? o mundo é mau galera a natureza humana ela nem sempre é as mil maravilhas é força a gente sabe disso então se você deixa um lugar sem civilização e sem o senso de civilização para ser construído a esmo o que que acontece? você tem aí uma dificuldade de estruturação social nesse lugar e aí você tem um grande centro com locais ali espalhados e a marginalidade se formando quem é que marginalizou os indivíduos? a formação sistemática do governo que não os assentou adequadamente atraiu primeiro com promessas de oportunidade de nível capital essas pessoas para os centros que essas pessoas depois não tiveram mais como voltar ou acabaram tendo que sobreviver sob condições difíceis e depois assentaram essas pessoas em locais que não teriam recursos o que aconteceu? aconteceu as histórias que vocês já conhecem das formações dos conjuntos de favelas que compõem o Brasil não só Rio de Janeiro e aí nesses lugares ficou mais propenso essas regras aí de sobrevivência e comércios de coisas ilícitas então gente é por isso que eu vivo falando não tem esquerda e direita você tem ideias que são fatos são fatos isso é fatos o que eu estou falando para vocês é fato você tem essa análise em vários tipos literais você tem dados que comprovam isso são coisas que são fatos existe miséria no Brasil existe essa dificuldade estrutural existe uma propensão de uma relação de uso de droga tudo isso é fato e existem possibilidades de ações que podem ser feitas e também existe infelizmente a ignorância da sociedade em relação ao problema a sociedade fecha o olho e fala não isso não existe todo mundo que usa droga é tudo desocupado violência é uma questão de opção quando dizem também generalizam também não dá para generalizar fala que todo mundo é vítima da sociedade não é isso você tem o que você tem complicações de assentamento governamental de novo o que deve ser cobrado soluções e cobrar as promessas que os políticos fizeram sem idolatrar e sem subir nenhum partido e nenhum político eles trabalham para nós quando a consciência geral da população chegar nessa máxima você vai ver que o povo ou cidadão é muito mais importante do que qualquer político na prática é que eles conseguem se blindar e formar castas classes sociais inatingíveis mas tudo isso é problema vai ser discutido em saúde mental a gente discute tudo isso tudo isso é discutível beleza? muito bem então aí a gente vem para uma pergunta retórica a droga financia o tráfico de armas e outros produtos ilícitos? preciso dizer vocês já sabem a resposta por quê? porque você tem um local com infraestrutura deficitária que precisa muitas vezes ser defendido e aí financia a arma aí financia outras coisas ilícitas em torno para poder manter aquele local mas é a única maneira que o cara ali durante todo o seu longo de vida aceita e concebe como um meio de vida só vai mudar quando de novo quando toda a infraestrutura através das ações governamentares resolverem de alguma forma evoluírem e isso não está perto de acontecer a nível de Brasil só ainda tem que ter muita evolução talvez nesse momento que a gente está vivendo agora a gente percebeu como nós todos somos interligados não importa a classe social que você vive agora é um momento de muita reflexão sobre essas coisas se a polis se o todo não está bem eu cidadão você nós não estamos bem o político pode ser o mais blindado e viver na classe especial que ele achar que vive só que se ele botar o pé na rua e ver o povo na situação que está sair da bolha dele ele vai ver como que é a realidade ele vai ver que isso afeta ele também é por aí ele vai ver que a droga pode atingir um filho dele ele vai ver que a doença mental e muitas vezes as construções patológicas de doença mental social elas podem atingir ali seus familiares e seus entes queridos porque não é fácil você conceber que você vive num país com tantas dificuldades sendo que a gente teria tudo para ter uma melhoria se houvesse um interesse maior por parte dessas lideranças só que a gente nunca pode esquecer que as lideranças elas não saem de cima elas saem do povo e elas sobem lá porque foi o povo que colocou lá então cabe muito a nós também assumir nossa responsabilidade o líder que você coloca lá em cima cabe a você lembrar quem foi que você colocou cobrar e pensar porque que você está colocando eu voto nesse sentido muito importante principalmente quando se fala de toda essa problemática de droga não estou politizando eu estou colocando fatos não mencionei um partido político só fui colocando para vocês a importância que quando se fala de política de drogas e política de saúde mental e drogas você tem que considerar todo esse cenário beleza dúvidas perguntas aí pergunta galera presente aqui hoje temos só cinco que ficaram aqui então hoje eu não vou dar aquela atividade que eu falei do 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 que é legal fazer em grupo vamos ver se terça-feira a gente combina essa atividade beleza vamos anunciar terça-feira terá essa atividade e eu preciso da presença de todos que conseguirem entrar da sala certo vou parar a gravação por aqui a gente já tem um bom material de gravação vou parando a gravação por aqui fechando gravação a gravação a gravação a gravação para a gravação para a gravação faça-feira